A SIDASC é um órgão voltado para a defesa sanitária animal e vegetal e ao longo desses 30 anos realizou diversos trabalhos no setor agrícola do Estado. Ao todo, a companhia possui 169 escritórios municipais e 19 regionais. Uma das principais conquistas foi o reconhecimento de Santa Catarina pela Organização Mundial de Saúde Animal como o único Estado livre da febre aftosa. Segundo o gerente da instituição, isso só foi possível pelo trabalho desenvolvido pela companhia e que ainda rendeu um prêmio. Primeiro nós vacinamos até o ano 2000 e conseguimos mostrar que não tinha mais aftosa em nosso arrebanho. Depois nós conseguimos fazer as barreiras fixas na divisa dos Estados, colocamos brinco dos animais no ano passado e o que é que nós conseguimos com isso? Conseguimos diferenciar. Animal sem brinco não é do Estado. Por isso nós conseguimos estar entre as 10 melhores empresas de fomento agropecuário do país. Santa Catarina também é o único que possui todos os bovinos identificados com brincos e é o maior Estado exportador de carne suína e o segundo maior de carne de aves do Brasil. Por estar sempre à frente dos controles desses trabalhos, a companhia é reconhecida por todos. A SIDASC tem preservado a saúde pública e o desenvolvimento sustentável em Santa Catarina e na nossa região. Por isso a importância da SIDASC, enquanto órgão de governo, está fazendo esse trabalho importante para Santa Catarina e para a região. Em uma reunião na tarde desta sexta-feira, autoridades e funcionários da SIDASC celebraram os 30 anos de criação do órgão. Entre os trabalhos apresentados também está o da dragagem do Rio Tubarão. O projeto já foi concluído. Vai ser entregue pelo governador no mês de dezembro agora, próximo. E também vai credenciar a Prefeitura Municipal Tubarão a procurar recursos, porque sem projeto você não consegue recursos. Isso é o Rio que vai trazer tranquilidade à população. Seu José é um dos funcionários mais antigos da companhia e há 25 anos trabalha em prol da produção e inspeção agrícola. Agora, um mês antes de se aposentar, confessa que sentirá saudades do trabalho. Eu tenho um profundo orgulho de ter trabalhado dentro dessa empresa, porque ela foi no crescendo. Ela se chama SIDASC, mas ela podia se chamar Alves, podia se chamar Machado, podia se chamar Silveira. Porque, na verdade, SIDASC é o seu corpo de funcionários que tenho, acho que, tremendo orgulho de ter feito e colocado a SIDASC como destaque, tanto a nível estadual como a nível internacional.